O flagrante é de pedofilia. O acusado, um homem de 72 anos, que se defende. Agora eu estava deitado aí, acabei de almoçar, estava deitado, a porta estava aberta, quando eu fui avarou na porta do quarto, o que eu fui fazer aqui, menina? Se não, eu estou aqui, que eu vou para a escola. Me deu uma moeda. A vítima é uma menina de 10 anos. Ela foi aliciada por apenas R$ 1,50. E faz alguma coisa com você em troca do dinheiro que ele lhe dá? Faz. O que? Você pode falar para a gente o que ele faz? Fala, minha filha. É toda a verdade. Fala. Pode falar para a gente o que ele faz com você. Não tem vergonha, não tem medo. O que ele faz? Ele mete o dedo em mim. A denúncia foi feita ao Conselho Tutelar pelo pai da criança abusada pelo idoso. Esse caso aqui já se estendeu por volta de algum tempo. Entramos no Ministério Público, encaminhamos a delegacia. Então temos todos os aparatos, tudo correto. Contra a pessoa dele, não é só ela que ele abusa. Ele fala que é para mim vir todo dia aqui na casa dele. O seu pai está sabendo? O seu pai sabe disso? Sabe. De acordo com testemunhas, o idoso aliciava crianças que estudam em uma escola municipal de breves na ilha do Marajó. A denúncia que chegou até a gente é que ele estava aliciando as crianças, prometendo dinheiro na porta da escola. Eu quero a testemunha civil na frente da escola. Sim. Eu quero ver a testemunha lá. Manuel acabou preso em flagrante. Este é apenas um dos 100 mil casos de pedofilia denunciados nos últimos cinco anos no Pará. Problema que já foi investigado por uma comissão parlamentar de inquérito estadual. Segundo o relator da CPI, os casos estão aumentando porque a população está perdendo medo de denunciar os abusos contra crianças e adolescentes. A CPI teve a grande virtude de desenterrar, de trazer essa coisa à luz do dia e a sociedade, apropriada da dimensão do problema, passou a enfrentar e está sendo enfrentada. É natural que todas as mamães, os papais, as famílias, as crianças que tenham denúncia, que tenham sido vítimas, se encorajem para denunciar. Hoje nós vivemos numa sociedade que está conseguindo punir aquilo que era quase que a impunidade era a característica predominante desse crime. Hoje a gente já está vendo muita gente sendo presa, sendo condenada.